Fala investidores, bom demais da conta por aí, aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo. No vídeo de hoje, quero ensinar pra vocês como que conectar a Ledger na Metamask, pra que você possa ter a maior e melhor experiência na utilização da sua carteira física Ledger, tá bom? Então, fica comigo até o final desse vídeo, é rapidinho e eu vou ensinar isso pra vocês. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Germano, aqui do Investidor Matuto, já peço a você humildemente que sente o dedo nesse like, se inscreva no canal e ative o sininho. E sem mais delongas, vamos pra tela do meu computador, pra que eu possa ensinar pra vocês como que conecta essa carteira na sua Metamask. Bora lá? Então aqui na tela do meu computador, nós vamos abrir o aplicativo que nos deixa conectado, né? Logo, você tem que entender que a carteira Metamask, ela é o quê? Uma carteira quente, então ela é uma Hot Wallet. Qualquer um pode tomar, tudo mais. Mas se você coloca o chaveador aqui, meu amigo, aí você está seguro. Totalmente seguro. Bom, vamos lá. A gente clica aqui, chama a Metamask, bota a nossa senha que nós colocamos. Vamos aqui, ó. Bom, essa aqui é uma carteira que eu utilizo ela. Bom, você vai clicar aqui na sua carteirinha Metamask. Vai vir aonde? Vai vir aqui, ó, nessa bolinha de cima. Vai vir aqui, conectar uma carteira de hardware. É muito simples e muito fácil. Conecta a carteira aqui, ela chama, ela coloca no total. Vai colocar aqui pra você quais estão disponíveis. Tem Ledger, Trezor, Latice e tem QR-based. Esse QR-based, ele tem outras carteiras que podem ser utilizadas aqui. Já me falaram até que a SafePal dá certo, mas eu não testei. O principal aqui é a Ledger e a Trezor, que é a que mais o pessoal tem utilizado ultimamente. Bom, vamos clicar aqui em Ledger. Conecte a sua carteira, continuar. E assim que eu coloquei a minha senha aqui, já apareceu qual é o modelo que eu vou utilizar. É só clicar e clicar em conectar. E aqui embaixo é só clicar em continuar. Coloca aqui pareado, conectar. Ele deu uma mensagem pra gente dar uma olhada lá. E aqui ele tá perguntando qual das contas que eu quero utilizar, tá? Qual das contas que eu quero utilizar na conta. Eu posso selecionar todas aqui, ó. Todas aqui eu posso colocar dentro da Ledger Live, né? A 5E11. Todas essas contas aqui que já estão linkadas, eu posso colocar aqui, ó. E eu coloco aqui pra desbloquear. Já me puxou aqui. Colocou tudo que eu tenho aqui dentro dessa carteira. Lembrando que essa carteira eu utilizo ela como stake lá na PancakeSwap. Então, como ela conectou e tá tudo correto aqui agora, basta que eu venha aqui, ó. Em Earn e Pulse. Vamos ver aqui, não tinha conectado a Wallet. Vamos colocar aqui pra conectar uma Metamask. Ledger. Dou o seguinte. Dou conectar. Esse é só um exemplo das usabilidades que eu dou pra ela, tá? Então aqui no caso, olha. 2.136 cakes, que é o que eu tenho. Eu deixo esse capital aqui. Ele tá travado, tá? Já tem vídeos aqui no canal ensinando como faz isso também. O rendimento. E eu devo fazer um vídeo falando sobre se ainda compensa ou não as cakes em stake. Por que que é interessante que você possa fazer isso nas suas Metamask? Justamente pra usar isso daqui que eu tô mostrando pra vocês. Que é fazer o quê? Trabalhar com as suas moedas farmando e minerando. Ou fazendo stake como você queira. Então, assim que você conecta a sua hard wallet com a Metamask, você deixa a sua Metamask muito mais segura. Porque as chaves estão aqui. E é aqui que você dá o comando pra aceitar as transações. Então não tem como ninguém entrar na sua Metamask. Por mais que você interaja com um smart contract malicioso, vai precisar da sua senha pra fazer as transações. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha pra ensinar nesse vídeo curtinho de hoje, falando sobre como conectar a sua ledger na Metamask. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.